Valeu J-Wall, CSD, valeu Todd Prod A concorrência pensou que nós ia parar, né? A vida pra esse filha da puta aí que nós voltou no nível hard A infinita é além, caralho, a infinita é além, caralho Sem freio Nós não parou, nós deu um tempo pra voltar no nível hard As piranha não espera, elas sempre querem combate Elas sempre querem foder, depois do baile ela vem pra base As piranha não espera, elas sempre querem combate Elas sempre querem foder, depois do baile ela vem pra base As piranha não espera, elas sempre querem combate Ela fala que gosta de desanimada, ela fala que gosta de peru Ela fala que gosta de desanimada, ela fala que gosta de peru É Pikachu, Pikachu, duas picas no teu cu É Pikachu, Pikachu, duas picas no teu cu Aqui na Serra é assim, você pode fazer tudo Pode dar pro Todd Prud, ou dá pra todo mundo No Sabará é assim, você pode fazer tudo Pode dar pro Wallace e SD, ou dá pra todo mundo 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 Valeu J-Wall, o CSD Valeu Todd Prud A concorrência pensou que nós ia parar, né? A vida pra esse filha da puta aí que nós voltou no nível hard A infinita é além, caralho A infinita é além, caralho Sem freio Nós não parou, nós deu um tempo pra voltar no nível hard As piranha não espera, elas sempre querem combate Elas sempre querem foder, depois do baile ela vem pra base As piranha não espera, elas sempre querem combate Ela sempre querem foder, depois do baile ela vem pra base As piranha não espera, elas sempre querem combate Ela fala que gosta de desanimada, ela fala que gosta de piru Ela fala que gosta de desanimada, ela fala que gosta de piru É Pikachu, Pikachu Duas pica no teu cu É Pikachu, Pikachu Duas pica no teu cu Aqui na Serra é assim Você pode fazer tudo Pode dar pro Todd Good Ou dá pra todo mundo Dá pra todo mundo Dá pra todo mundo Dá pra todo mundo Legenda por Sônia Ruberti